O meu herói de toda uma vida não é a protagonista de uma história em quadrinhos, filmes de ação linda antiga, pelo contrário, ele é bem real, eu lhe devo a minha vida, pois o meu herói é você meu pai, hoje nesse dia tão especial em que celebramos a grandeza de todos os pais, eu quero homenagear o meu você meu pai, que durante toda a vida provou ser o melhor dos pais, alguém que esteve sempre presente e constante, alguém que for a força e estabilidade mesmo nos momentos mais difíceis, geralmente dando o melhor exemplo, você é o melhor homem que eu conheço, é a minha inspiração e referência para tudo e por quase tudo lhe devo, também lhe agradeço com todo o meu coração, feliz dia dos pais meu pai, eu te amo Tchau